Comunidade de Jardim do Ouro, transgarimpeira Aqui umas casinhas típicas de palafita Tipo construtivo Aqui ó, notem na apostila pessoal Palafita A balsa, nessa extensão aqui ó R$29,00 pra ir e R$29,00 pra voltar É o mesmo dono de várias balsas aqui do Pará E é um monopólio mesmo R$29,00, em Itaituba O cabeçal tapajós que é muito maior é R$24,00 A pessoa reclama muito disso aqui Valeu